Fala galera, beleza? Eu Fico Leleque trazendo mais um vídeo. Bom galera, hoje estamos aqui em Elay, pra mostrar pra vocês um respizinho de Ciclope, tá? Ciclope e Trimediade Troll, tá? Eles ficam junto e é um localzinho muito bom aí pra quem quer jogar solo, quem quer matar devagar, né? Quem quer treinar, quem quer testar, pra ver se vocês conseguem matar um Ciclope, beleza? É um local bem mais perto do que ir lá nas montanhas, né? Que é um local mais distante. Tem dois acessos, tem um local aqui pra baixo, que é um respizinho mais reservado E tem um outro respizinho lá pra cima, que é um respizinho mais longe, só que é um respizinho que é pra um grupo, tá ligado? Ou uma pessoa level 70 a mais, dá pra ficar solo lá, que vai conseguir lidar bem naquele respizinho. Aqui é pra quem é level 40, 50, quer testar, dá pra vir aqui nesse local, beleza? Então, vamos começar. Estamos aqui em Eli, tá? Vocês podem ver que a gente já mostrou esse acesso aqui pra cima, né? Que é lá do XU, dos Savage Trolls, tem vídeo no canal, dá uma olhadinha aí. Agora a gente vai vir aqui pra baixo, tá? É tudo... Eli tem vários locais, vários acessos. A gente vai descer esse respizinho, aqui abaixo vai ter alguns Trolls, né? Aqui é um respizinho que tem Trolls nessa área, você pode subir essas escadas. Nesse corredor aqui, à esquerda, também vai ter alguns Trolls, tá? Desce novamente. A partir daqui, aqui abaixo, vocês já estarão encontrando Tremidade Trolls, tá bom? Bom, desceu mais um andar. Nesse andar aqui, galera, vocês já vão acabar encontrando um Ciclope aqui e outro Ciclope aqui. Mas aqui, se não me engano, vai ter um Tremidade Troll, um aqui e outro aqui. Então, esse é o local. Desceu mais um andar, a que você só vai encontrar agora é Ciclope, tá? Então, se você subir nesse ponto, também vai ter Ciclope e nesse ponto também vai ter Ciclope. Esse respizinho aqui, é um respizinho pra quem é level 40 aí, dá pra ficar solo. Dá pra pegar prata, que tem prata no resp. Então, dá pra vocês ficarem de boa aqui, farmando prata. E no andar de cima do Tremidade Troll, vai ter, né? No primeiro andar, antes de chegar no Ciclope, vai ter ferro. Então, vocês podem farmar esses dois minérios, né? Durante o resp, pra ver se dá tempo de nascer e tudo mais. Então, esse daqui é um respizinho simples, fácil de chegar. Não é complicado, é do lado da cidade. Só que tem que ficar dando voltas. Então, quando vocês chegarem nessa entrada aqui, desça tudo que vocês estarão indo no Ciclope e no Tremidade Troll, beleza? Pra quem quer fazer quest Tremidade Troll, não vale a pena. Mas pra quem quer matar Ciclope, dropar algum item, vai valer a pena. Tem uma quantidade até que boa lá. Tanto pra quem quer ir em solo, quanto em duo. Ou testar também um grupo, pra ver se vocês conseguem matar, beleza? Então, esse daqui foi o vídeo do resp de Ciclope, beleza, galera? Respezinho básico, mas simples, dentro da cave. Tranquilo? Então, é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixa aquele gostei pra fortalecer o canal. Se inscreve aí, quem ainda não for inscrito. E é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo. É nóis, tamo junto. Valeu, falou e... Fui!